No Vale do Aço, a Polícia Civil cumpriu mandados judiciais em desfavor de suspeitos de invadir um sítio para roubar. A ação criminosa foi registrada em janeiro deste ano na zona rural de Ipaba. Segundo a Polícia Civil, o alvo das ações foi o bairro Morada do Vale, em Coronel Fabriciano. E a Gisele Ferreira tem detalhes pra gente, né? Ô Gisele, quando é que esses mandados foram cumpridos aí? Os mandados de prisão foram cumpridos pela Polícia Civil nesta terça-feira. Estão presos dois homens, um de 29 e outro de 27 anos, suspeitos de invadirem um sítio no córrego da sementeira na zona rural de Ipaba. No dia do crime, uma pessoa foi atingida por um disparo de arma de fogo e, em seguida, os criminosos roubaram as pessoas, porque, neste dia, acontecia uma festa no local e, depois de efetuarem disparos de arma de fogo, roubarem as vítimas, os criminosos também efetuaram disparos contra os veículos que estavam ali. Mas há um detalhe nesta ocorrência. Até o momento, foram presas duas pessoas, mas, no dia desta ação criminosa, quatro pessoas estiveram envolvidas em toda essa sequência de crimes que ocorreram neste local. E, agora, eles foram presos temporariamente, estes dois homens estão presos temporariamente à disposição do Poder Judiciário. A polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão, tentando, com o objetivo de conseguir mais provas que fortalecem aí, que corroborem com as investigações criminais. Eu volto com você. É a famosa busca de provas robustas, né, Gisele? É assim que diz, né?